Olá a todos, sejam muito bem-vindos comigo aqui em mais uma semana em clara de sousa cozinha bricolares, claradesousa.pt, cá estou a forçar-me a regressar, apesar de tudo isto ter memórias, desta bancada ter memórias muito boas que me fazem muita falta, mas a hora é de avançar e guardar as boas recordações. Eu, esta semana, trago-vos uma receita que vou dizer-vos ficou espetacular e quando eu digo espetacular, é espetacular. Quem me dera que todos vós conseguissem reproduzir nas vossas casas a receita que eu vos vou trazer na próxima quinta-feira. Eu tenho-a aqui, aqui, vejam, vejam como este pão de ló está bastante humilde. É qualquer coisa do outro mundo, estou a acompanhar com um serviço que era da bisavó, com um pouco de porto. Ele aqui está e mesmo sem papel ao maço, vejam, este pão de ló de ovar é a receita de que precisa. Não tenha a menor dúvida, eu tenho visto muitas receitas na net que não são exatamente como se faz o pão de ló de avar. E eu vou dizer-vos porquê. É que eu tenho connections em ovares. E deram uma receita em ovares. E pelo menos eu tentei transpô-la aqui para casa. Os fornos têm comportamentos diferentes, o recipiente em que é feito também podem ter comportamentos diferentes, mas eu vou dizer-vos como perceberem quando ele está no ponto. Não tendo uma forma tradicional, eu peço desculpa se tem alguma coisa nos dentes. Não tendo uma forma tradicional do pão de ló de ovar. Tenho um de pão de ló de margarida, mas era muito largo. O que é que eu tinha em casa? E vocês, muitos de vocês também podem ter. Uma caçoeira de barro preto, por acaso, eu tenho várias para as chanfãs. Esta por acaso é bastante grande, foi aquela que eu usei. O pão de ló cresceu e depois baixou. Eventualmente uma mais pequena, mas eu vou deixar-vos o tamanho desta e depois veem em casa se tem algo de semelhante. Porquê? Porque é um comportamento diferente, por exemplo, de uma forma de alumínio ou de um recipiente de pirex. Mas aí depois vão ter que acertar um bocadinho. Aqui, como é barro, está frio, leva mais tempo a aquecer, precisa de mais tempo no forno. Numa forma de alumínio, que é uma condutora de calor, vai precisar menos. Portanto, depois, eu na quinta-feira, na receita, vou explicar-vos como irem seguindo o tempo de cozedura para acertar. E também vos digo uma coisa, eu sei que são muitos ovos, mas também não acertarem à primeira, acertam de certeza à segunda. Porque se cozer demais, já sabem que têm de retirar. Se cozer de menos, já sabem que têm de acrescentar. Quanto a este, eu vou dizer-vos, ele ficou 40 minutos, meus amigus e minhas amigas, 40 minutos no forno. Não são 15, não são 10, como do pão de ló de alfeizerão. Este pão de ló fica 40 minutos e mesmo assim carameliza e fica desta maneira. E fica verdadeiramente extraordinário. Estão interessados na receita? Então não percam. Na próxima quinta-feira, deixo-vos um grande, grande, grande beijinho. Muito obrigada pelas vossas mensagens de força. Elas estão no meu coração. Até quinta.